E aí pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2, vamos estar falando sobre o Mutation. Primeiro é que suas tropas recebem todo o dano que causam, mas são curadas com o tempo. E dois, bombas nucleares são lançadas em locais aleatórios do mapa. E três, inimigos híbridos detonam como uma bomba nuclear quando são mortos. Então, essas são as dificuldades que teremos neste mapa. E eu interagindo com o pessoal, né? Coronavírus. O mapa é o Oblivion Express e Train of Pain, né? Ou Train da Dor, alguma coisa assim. Aí eu vou mandar um Good Luck, Have Fun. Então, vocês já sabem assim a minha jogabilidade do Artanis. Única coisa diferente, talvez eu faça quatro Gateways, pra ter uma alta produtividade de soldado. E aí deixa eu fazer aqui o extrator, né? De gás. Fazer o Pylon, né? Pra poder fazer as minhas estruturas. E destravar as tropas. Fazer um outro gás. Aí já deixo ele farmando. Aí espera juntar 150 de mineral. E já faço aqui o Gateway. E aí deixa eu deixar energizado pra fazer o Forge. E depois pra destravar as tropas aéreas. E aí deixa eu deixar energizado pra fazer o Forge. Aí vocês podem ver no canto da direita que caiu uma bomba nuclear, né? Então, tem que ficar assim bem esperto. Mas pelo menos, tudo bem, né? Que ele vai explodindo assim em áreas bem aleatórias do mapa. Ainda bem que pelo menos ele não cai na própria base. Então, esse é o de menos. Mas também se cair isso também é sacanagem, né? Pois uma bomba faz um estrago do caramba. Ó, eu vou esperar juntar mais 150 de minerais pra fazer mais um Gateway. Eu vou fazer um negócio pra destravar as tropas aéreas. Ó, o Artanis. Posso falar que ele também tem vários upgrades pra fazer. Tanto o terrestre quanto o aéreo. Então, tem várias estruturas também pra fazer. Outros upgrades de velocidade de tropas. Então, eu vou falar que o Artanis, ele tem muitos upgrades. Mas não chega a ser que nem a Kerrigan. Kerrigan realmente é o que, eu acredito que é o que mais tem pra fazer upgrade. Inclusive, eu acho que mesmo se eu jogasse com a Kerrigan naquele mapa Miss Opportunities, que é o único mapa assim que dá bastante tempo pra você, o personagem. Mesmo assim, dificilmente com ela eu consigo upar quase tudo. Tanto é que vocês, é difícil vocês verem eu jogar com a Kerrigan. Se vocês quiserem, assim, uma Gameplay, qualquer coisa, comente aí. Eu vou fazer o Robotic Facility e depois o Stargate ou Starport? É Stargate, eu acho. Eu vou fazer uns dois canhões só pra ter assim como defesa, né? Coisa mínima. Eu vou deixar energizado e fazer mais alguns zélox. Aí já tá vindo um trem, então eu vou, deixa eu me preparar aqui. Nós não podemos permitir isso. Eu estou voltando. Minha vida por mais. Por seu... Mas depois eles se recuperaram. Então esse seria o primeiro mutation. Todo o dano que ele causa depois é recuperado tempos depois. Então achei isso bem estranho esse mutation. O 2 vocês já viram que vai explodindo bombas nucleares aleatórios. E o 3 vocês vão ver que vai aparecer algum inimigo bem forte. Que é o... como é que fala? Os híbridos. E se eu matar ele assim ele detona uma bomba nuclear né. Então... Eu tenho que ficar assim bem ligado na hora de matar esses híbridos. Aí ta vindo o ataque então deixa eu fazer aqui algumas tropas. Qualquer coisa eu solto o canhão espacial né. Pra... E aí já matei. Eu acho que esse cara é meio newbie né. Pois... Ele colocou bunker assim bem na entrada. Não precisa ficar fazendo isso. Não vai vir assim tanto ataque. Não vai vir assim tanto ataque. Aí deixa eu colocar aqui no... Uns dois canhão. Pois geralmente você... Vocês podem ver que... Eles atacam mais a base secundária. E não a base principal. Eu fiz aqui o... Estargate. Vou fazer mais um... Seja... Tem uma... Alta produtividade de... Tempest né. Que... É a unidade que eu vou comprar né. Acho que eu vou fazer um pylon aqui. E colocar pelo menos uns dois canhão. Pois... Eu tenho uma leve suspeita que vai vir ataque. Aqui. Ó a bomba, ó a bomba. O cara vai perder a moto. Beleza. Eu vou fazer alguns negócios pra destravar o... Tempest. Acho que eu vou fazer um canhão aqui. Você não tem sucesso de minerais. Agora já fiz acho que quase todas as... Estruturas necessárias. Orangisham. Eu vou fazer aqui alguns upgrades de arma e de defesa Engraçado, meu colega ele não fez a expansão, acho que esse cara ainda não sabe jogar Vou falar que essa hora ele já tinha que ter tirado o Battlecruiser E aí eu utilizei aqui o especial, né, do escudo emergencial Olha o híbrido, se eu matar ele vai detonar Não, 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 caramba, caramba, caramba Ih, caramba, morreu, ah, é a bombinha Eu pensando que era bombona, né, aquelas, os nuclear, né, mas é aquelas Aquelas bombas nuclear táticas Que nem o do Manski, então É, eu tava preocupado, mas não é, é merrequinha, né Nessa acho que eu vou acabar me feando, né, mas E ainda não consegui tirar os meus tempestes Eu vou fazer aqui só mais dois canhão Aí depois Eu não me preocupo mais com a minha base Ih, caramba, putz Aí já tem o Tempestia, puta, mano, caramba Aí já tem o Tempestia, puta, mano, caramba É, o bom que pelo menos eles estão recuperando vida, né, então Aí eu falei, né, pro cara pegar o trem, cuidar o trem que tá na parte de cima Só falta o cara não fazer isso Só falta o cara não fazer isso Só falta o cara não fazer isso É, o cara... O cara não fez isso O cara ainda não tem tropa, meu O cara ainda não tem tropa, meu O cara já tinha que ter tirado o Battle Cruiser É, tô achando que esse mapa eu vou ter que segurar tudo sozinho Não vai dar pra matar tudo Não vai dar pra matar todo mundo Oh, bomba, oh, bomba Não vai dar até tudo A arreledação Não vai dar pra mim Não vai dar pra mim Já tem o前, lá, avô A arregulado A arregulado Não vai dar para o tremores Seja com a fronteine cloud Seja com a fronteine Têm os equipamentos 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 Faça o que é necessário para derrubá-lo. Eu vou soltar o especial do Arthurs, o especial do Solar. Eu estou achando que vou ter que ir lá. As vezes é bom também, se você ficar matando assim desde o início, então você não consegue ter o tempo suficiente para destruir toda a base inimiga. Então, espera o trem chegar lá para a metade, então você consegue ter mais tempo nesse mapa. Então, essa eu acho que seria a dica ideal. Eu tenho alguns visitantes indo para a nossa base. As vezes dou azar com esses inúteis aí. Olha a bomba, olha a bomba. Olha a bomba! Caramba! Eu acho que não vai dar não para destruir toda a base inimiga. Eu acho que não vai dar não para destruir toda a base inimiga. Um especialista para destruir todo o mundo. Um especialista para destruir toda a base. O especialista para destruir toda a base inimiga. Você condicione o descanso em todos? Você vai ter o seuoshito peruque. Você não tem alaçada de inimigos. Ele é passive de uma base inimiga. O Artanis assim, uma vez desenvolvido Assim é tranquilo Mano, o cara não consegue Dar conta, velho O cara só tem uma motoca até agora O jogo tá quase terminando O cara só tem uma motoca Caramba, velho Ah, não acredito que eu vou ter que subir até lá Bicho Tá de brinque, velho Putz Ah, meu, coloquei um puta que o pariu aí na Não posso falar palavrão Mas isso aqui, caramba Às vezes não dá Haja paciência Oh, tá indo pra minha base secundária A sua casa deve estar olhando realmente vazia agora Não tem muito trem para ir É, já era Já era Não vai dar pra Destruir a base inimiga Então É, vou ter que finalizar assim mesmo Esse aqui é o último trem, né Que tá vindo Então Já era Graças a Ao companheiro De merda, né Que Não ajuda a bosta nenhuma Olha o híbrido O cara vai detonar Bom, então Já era Conseguimos concluir aqui o Mutation Sem destruir a base inimiga Então é Basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal